Aê, 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 chofé, eu quero é viajar, haha, é o Fordão 2428, alô Rick, fala mesmo Tubarão, aquele Spick, se ele vai. O 2428, é tudo de bom, o Ford representa e a quem tem disposição, o Rick na rodagem, fé em Deus e na família, é 2448, roda de noite, roda de dia, é 2448, roda de noite, roda de dia. O chofé quer viajar, e pra nós não vai dar nada, que que você entendeu? É o Fordão na parada, que que tu entendeu? É o Fordão na parada, é o DJ Pablo M.G., Douglas M.G., é o Ford do Rick fazendo acontecer. Aê, 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 chofé, eu quero é viajar, haha, é o Fordão 2428, alô Rick. O 2428, é tudo de bom, o Ford representa e a quem tem disposição, o Rick na rodagem, fé em Deus e na família, é 2428. O 2428, roda de noite, roda de dia, é 2448, roda de noite, roda de dia. O chofé quer viajar, e pra nós não vai dar nada, que que você entendeu? É o Fordão na parada, que que tu entendeu? É o Fordão na parada, é o DJ Pablo M.G., Douglas M.G., é o Ford do Rick fazendo acontecer. Aê, 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 chofé, eu quero é viajar, haha, é o Fordão 2428, alô Rick. Fala mesmo, tubarão, aquele espique, cinema. Aê, 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 aê Legenda Adriana Zanotto